Canção do Exílio, de Gonçalves Dias Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá Nosso céu tem mais estrelas, nossas varjas tem mais flores Nossos bosques tem mais vida, nossa vida mais amores Em cismar sozinha a noite, mais prazer encontrou lá Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá Minha terra tem primores, que tais não encontrou cá Em cismar sozinha a noite, mais prazer encontrou lá Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá Não permita a Deus que eu morra, sem que eu volte para lá Sem que eu desfrute os primores, que não encontro por cá Sei que ainda há listas palmeiras, onde canta o sabiá